Olá amigos de Mariópolis, estou aqui com o Raimilson, que é a nossa liderança, veio me trazer aqui uma bela ideia, um baita projeto, que é da construção do parque, das pistas e do lago. Eu quero aqui publicamente me somar a ele nessa ideia, claro que é um trabalho que a gente está apenas iniciando, vamos esperar os primeiros momentos desse ano de 2019, a abertura do orçamento do governo federal, os programas que vão estar disponíveis, mas é uma luta boa, é uma luta que eu quero me comprometer em Brasília, a estar defendendo de forma permanente. Também voltar lá a Mariópolis, agradecer os votos que foram importantes para a minha reeleição e estar dando satisfação permanentemente a cada um de vocês. Então parabéns por ter vindo aqui, estamos em um evento aqui no Instituto Federal de Palmas, que acabou de receber recursos que vão beneficiar toda a região, na área de pesquisa, tecnologia, inovação, logo mais eu vou estar aí pessoalmente com vocês, mas quero deixar registrada aqui a entrega desse documento, dessa boa ideia, de uma liderança que cada vez mais se consolida em Mariópolis. Um grande abraço a todos!